A presidente da Câmara Municipal, vereadora Cida Brizola, recebeu na terça-feira, dia 14, a visita das integrantes da diretoria da Associação Orquestra Sinfônica de Santa Maria, Ana Lúcia Oliveira, Laura Brundoval e Vânia Coser. O encontro serviu para alinhavar parcerias entre o Legislativo Municipal e a Orquestra Sinfônica, que é mantida em parte pela UFSM, mas que necessita da arrecadação gerada pela Associação para cobrir muitos de seus custos, entre eles a remuneração dos músicos que não são bolsistas da Instituição de Ensino Superior. Para suprir a necessidade de complementação dos custos, a Associação mantém campanha permanente para a captação de novos sócios contribuintes. A orquestra precisa da participação de toda a comunidade santamariense, seja como sócios, a gente tem muitos concertos, muitos eventos que são gratuitos para a comunidade e nós precisamos tanto do público participando e assistindo como dos sócios participando diretamente na associação e ajudando a manutenção da orquestra. A reunião serviu ainda para projetar parcerias entre o Parlamento Municipal e a Orquestra, com a sinalização de futuros eventos a serem desenvolvidos em conjunto. A presidente do Legislativo Municipal colocou a TV Câmara à disposição da associação para divulgar as ações, os concertos e a campanha de sócios da Orquestra Sinfônica de Santa Maria. Eu vejo isso aqui como um grande passo da Câmara de Vereadores, assim como representação da comunidade, trazer a Orquestra Sinfônica de Santa Maria para dentro da Câmara de Vereadores no sentido de divulgar e o apoio institucional para que a orquestra cada vez mais cresça na nossa cidade e que a gente possa então divulgar na íntegra e dar esse apoio porque é um evento cultural, é o que nós temos de cultura, hoje linkado com a universidade, então amplia, né? E com a nossa TV Câmara aqui, TV aberta, a possibilidade de toda a comunidade e região assistir e divulgar a nossa orquestra. Isso é uma importante ação para a comunidade da Câmara de Vereadores. E com a nossa TV Câmara de Vereadores.